E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês qual link que se deve clicar aqui no Encurta.net. Bom, existem vários sites como esse Encurta.net e tem um monte de link pra você clicar pra você poder acessar o link que você quer. Então, no caso aqui do Encurta.net, eu vou mostrar pra vocês, mas se vocês tiverem em outro site, pode deixar aqui na descrição o que eu faço sobre esse outro site. Então, aqui em Encurta.net é bem simples, tem esse monte de clica pra continuar aqui, clica aqui, clica aqui, mas o correto é esse botão azul aqui embaixo. Se não funcionar de primeira, espera um tempo aqui, uns 10 segundos aqui no site e depois você clica aqui, clica aqui para prosseguir. Ele vai abrir esse outro link aqui e basta você esperar esses 10 segundos aí. Passou os 10 segundos, basta você clicar no primeiro link, obter link. E pronto, ele vai te redirecionar para o link oficial, ou seja, o link que você realmente quer acessar. Então pessoal, lembrando, se você tiver algum site aí que não seja o Encurta.net, deixa ele aqui na descrição que eu faço um vídeo sobre ele pra saber qual é o botão certo que tem que clicar pra poder acessar o link que você quer. Então foi isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo e valeu!